RKA4JL – Olá, meu amigo ou minha amiga, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda à segunda parte da nossa aula sobre as drogas. E nessa parte, nós vamos conversar sobre os principais efeitos que as drogas podem causar no organismo de um indivíduo. A primeira coisa que acontece quando uma pessoa ingere uma droga, principalmente com fins recreativos, é que essa droga vai causar no indivíduo uma sensação de bem-estar. Esse é um dos motivos, não o único claro, mas é um dos motivos que faz uma pessoa buscar uma droga para utilizar. Ter essa sensação de bem-estar, uma sensação de euforia, às vezes, faz com que muitas pessoas busquem as drogas a fim de ter esses sentimentos, ter essas sensações. Pensando assim, você poderia até dizer o seguinte, olha, então a droga é uma coisa boa, porque vai trazer uma sensação de bem-estar para a pessoa. O grande problema é o que vem depois dessa sensação. Devido a essa sensação de bem-estar, é muito comum que um indivíduo se torne dependente de uma droga. Então, uma droga pode causar uma dependência no indivíduo, que pode ser tanto uma dependência física quanto psicológica. A dependência física altera o metabolismo ou outras funções do organismo, que vai fazer com que esse organismo se adapte à droga. Dessa forma, o organismo não vai conseguir mais funcionar corretamente sem o uso de uma determinada droga. Já a dependência psicológica é a necessidade que um indivíduo vai ter de sempre querer ter aquela sensação de bem-estar ou de euforia provocada pelo consumo de uma determinada droga. Consequentemente, o uso prolongado de uma determinada droga pode causar uma tolerância. E o que é a tolerância? O efeito de tolerância ocorre quando o indivíduo consome uma certa dose de droga. Ele vai ter inicialmente a sensação de bem-estar. Da próxima vez que ele consumir aquela mesma dose, ele não vai ter a mesma sensação que tinha anteriormente. Isso porque o organismo se tornou tolerante àquela dose. Consequentemente, o que o indivíduo vai fazer? Buscar uma dose ainda maior para poder ter aquela sensação novamente. Só que, à medida que o indivíduo vai consumindo doses cada vez maiores, o organismo vai se tornando tolerante e, com isso, o indivíduo não vai ter mais aquela sensação de bem-estar. Sendo assim, cada vez que a pessoa for ingerir drogas, ela vai aumentando cada vez mais as doses. Isso que é a tolerância. O organismo vai se tornando cada vez mais tolerante a certas doses de drogas. E, com isso, o indivíduo vai consumir doses cada vez maiores buscando aquela sensação que ele teve inicialmente. Aí, dependendo da dose consumida por esse indivíduo, ele pode ter a chamada overdose, que é a reação que o organismo tem quando o indivíduo toma altas doses de drogas em um curto espaço de tempo. Diga-se de passagem, dentre diversos efeitos que ocorrem com o organismo nesse processo de overdose, a overdose pode levar até mesmo à morte. Por último, o indivíduo também pode desenvolver a chamada síndrome de abstinência, que ocorre quando o indivíduo diminui as doses de consumo de uma determinada droga ou a interrompe abruptamente. É ideal que, quando o indivíduo for interromper o uso de uma droga, seja ela uma droga lícita ou ilícita, é muito importante que o indivíduo faça isso com o acompanhamento de um médico, principalmente para superar essa síndrome de abstinência, que normalmente é acompanhada de febre, suores e uma sensação de irritabilidade muito grande. Esses são alguns dos efeitos que a maioria das drogas vão produzir. Mas, além desses, nós temos as drogas psicotrópicas ou psicoativas, que vão afetar diretamente o sistema nervoso central, conforme eu já falei anteriormente. E, normalmente, elas afetam no chamado sistema de recompensa. E é justamente por isso que essa droga causa uma sensação de bem-estar. Lembrando que o sistema de recompensa está diretamente relacionado com o chamado estímulo prazeroso, porque vai provocar a liberação de dopamina, que vai interagir com o centro de prazer, e, consequentemente, o indivíduo vai apresentar aquela sensação de prazer e bem-estar. Por outro lado, isso acaba trazendo todos esses outros efeitos adversos que a gente acabou de comentar. Mas, enfim, além disso, o que a droga tem de tão ruim? Os efeitos que uma droga pode trazer para um organismo a curto, médio e longo prazo incluem diversos fatores negativos, mas, obviamente, isso vai depender de droga para droga. Por isso que, nos próximos vídeos, nós vamos conversar sobre os efeitos causados pelas drogas lícitas e pelas drogas ilícitas. Mas, de uma forma geral, nós podemos dizer que essas drogas vão causar problemas físicos e mentais. Então, vamos escrever problemas físicos e mentais ou psicológicos, problemas de sociabilidade, fazendo com que o indivíduo fique à margem da sociedade. E, também, problemas para a sociedade como um todo, como, por exemplo, o aumento nos níveis de acidentes provocados no trânsito, principalmente devido ao alcoolismo, e o aumento dos níveis de criminalidade, provocado, principalmente, pelo tráfico de drogas ilícitas. Mas isso é um assunto que a gente vai conversar um pouco mais nos próximos vídeos, beleza? Então, terminando esse vídeo aqui, eu quero aproveitar o momento para deixar para você um forte abraço, e nos vemos no próximo vídeo!